Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Ah, sim! Na hora boa, bem na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço E Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timasso da Informação, sobe o som! Vem, 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 vem! A alegria tá no ar, não me abandone! Terça-feira, 13 de setembro de 2022 E o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Se não vejamos, mostrando aí, chamada aqui pela edição, vários bairros, Lamonia, hein? Olha lá, Lamonia, vários bairros, hein? Em destaque, a ponte chamada Ponte do São Raimundo Que muita gente não sabe, mas vai saber agora É a BR-116, apelidada de Rio Bahia Cujo nome é Rodovia Santos Dumont E pouca gente sabe Todo o progresso do Brasil passa em cima dessa ponte Que um dia eu sonho anunciar aqui Que ela tem 6, 7, 8 pistas É... Ali tem JK123, Jardim Alice Ah, nós temos um pedaço de noz ali também, na Vila Rica Não tem jarão? Tem, tem baixo de São Paulo Tem Santa Terezinha E do lado de cá, a turma da Vila Isa Chama a região da Bituruna Alguém diz Niterói Valadarense É, já foi falado Tem imagens também da nossa câmera que eu amo Aqui instalada no prédio da emissora Hein? Eu tô esperando uma câmera dessas pra instalar lá em casa, hein? A lojeria É, mostrar os movimentos lá perto de casa O destaque aí é o bairro Vila Bretas Viva Governador Valadares Viva o Leste, Viva o Nordeste 36 graus de temperatura Umidade relativa do ar entre 22 e 98% Nesta edição você vai ver, vem comigo Dupla tenta fugir de cerco policial E acaba detida com drogas Isso foi aqui em GV É impressionante, né? A polícia manda parar Furo bloqueio Mas foram detidos E FMG no Vale do Aço Abre inscrições para processo seletivo para 2023 Polícia Militar Rodoviária Alerta motoristas sobre riscos de caminhões Estacionados em rodovias do Nordeste Mineiro E o noticiário não para por aí Tem esporte no BG Como é que estão as coisas aí? O galo tá bem, ô Lamonê? Você que me informa, hã? 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 Abra o olho E o coelho, hein? Esse coelho vai ou não vai? O Cruzeiro já voltou, Lamonê? Já voltou? Não, não voltou ainda não A matemática, você não me enrola não Tem esporte daqui a pouco no BG Tem entretenimento e a sua participação no WhatsApp 911111443 Manda a sua mensagem Você nunca mandou? Manda Mas o que eu ganho? Nada Só o cumprimento mesmo Mas é bom Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no Instagram, no arroba TVLesteOF E no meu pessoal, arroba Nicometro Feliz Vem comigo que tem informação no arroba